Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo Eu tô assim pensando em fazer mais aberturas com a minha cara no começo Mas o problema é que eu tenho muitas manias É fazer careta, é ficar pegando o cabelo toda hora E aí quando eu ver no vídeo eu não acho legal porque eu fico esquisita e tudo mais Só que eu fico pensando, rapaz, eu só quero evitar descobrir que eu sou assim Mas isso quer dizer que eu sou assim então na vida real, né? Porque é o mesmo jeito que eu tenho pra falar aqui, é o mesmo jeito que eu falo na vida real Então, assim, vamos aceitar que eu tenho mania, que eu tenho esse jeito Que eu vou ficar pegando cabelo, vou ficar fazendo careta Se você der uma pausa e eu vou estar com uma careta horrível Então eu tô tentando me concentrar pra não ficar expressando demais Mas se passar, tudo bem O vídeo de hoje, eu não sei se o áudio tá muito bom Porque eu tô tentando usar o fone de ouvido do celular pra usar o microfone Pra não pegar o fundo maldito, né? Que tá um barulho aí esquisito Mas eu não sei se vai dar certo, nem sempre o fone funciona bem Então, se ficar ruim, eu vou aumentar o volume na edição O vídeo é sobre, como vocês já podem ver pelo título Alguns estudos com guache, por quê? Eu tava estudando algumas coisas de aquarela, né? Pinturas e tons, mas com aquarela E aí eu pensei, eu vi que tem muitos vídeos sobre isso, né? Sobre estudos de aquarela, de entender o comportamento da aquarela com água Fazer a diluição, gradientes, técnicas úmidas Sobre úmido, seco, úmido, essas coisas Mas pra guache, esse guachezinho que eu uso, né? Não é muito o que você encontra Porque ele não é um material visto como de arte de aquarela igual, né? Porque não é, de fato E nesse sentido, eu pensei Bom, por que eu não traduzo o que eu tenho aprendido pra guache? Porque eu gostaria muito, no começo, que eu tivesse aprendido tanto sobre, sabe? Pra não ficar achando que eu deveria comprar uma aquarela assim Porque era o único jeito de eu fazer um trabalho bonitinho Seria com aquarela Desde já eu digo que O guache, ele é muito bom pra gente começar a aprender Mas se for pra você fazer algo mais profissional Com certeza eu vou indicar pra você comprar uma aquarela E a câmera tá balançando A câmera do celular, né, gente? É o celular Alguém uma vez perguntou É o Moto G8 Play Que só tem 32GB de memória Então eu só consigo gravar vídeos de 20 a 30 minutos E aí quando enche Dá 30 minutos, ele simplesmente para Mesmo tendo espaço, ele para de gravar Aí eu vou, tiro do computador, sei lá Boto pro computador e tal Enfim Mas o vídeo de hoje eu acho que não vai ser tudo isso de tempo, não Porque eu só quero trazer esses estudos de aquarela De diluição, de ingredientes, de mistura de tons Pra o guache Pra quem estiver um pouco perdido Então eu acho que já falei demais Deu 3 minutos Eu odeio Quando eu vou assistir um vídeo A pessoa fala, fala E não bota pro assunto que eu quero ver Desculpem Só queria aparecer um pouquinho Porque eu tô aqui de cara lavada Que no Instagram eu falei que eu tô querendo aceitar E não influenciar, né Porque eu sou dessas coisas Mas eu acho que mesmo quando pessoas que a gente conhece Pessoas comuns Elas postam sobre isso Elas nos inspiram de alguma forma Eu acho que todo mundo se influencia assim Sendo grandes ou pequenos Então teve uma pessoa que uma vez falou Tipo, ah, depois que tu começou Eu só falo sobre filtro no Instagram Percebi quantas pessoas que eu sigo usam sempre E tal E aí eu fico nessa É, realmente A gente consegue sim Influenciar as pessoas Mesmo não sendo o tal do influenciador digital É porque a gente Numa comunidade, né? A gente tá ali se influenciando e se inspirando Então eu tô aqui Assim, pra ser bem clara, né? Eu acho que esse vídeo vai ser muito longo, né? Desculpem, gente É, tô sem maquiagem Eu não uso mais maquiagem desde que eu não saio de casa A sobrancelha por fazer Meu cabelo, como eu falei Eu fiz uma selagem É, sei lá, a gente Botox, sei lá o que que é E a gente tá aqui com um centímetrozinho de raiz Na raiz do meu cabelo Meu cabelo natural é muito parecido com isso Mas eu sinto a diferença Eu sei qual é a diferença E qual que mais quer eu falar? Sem maquiagem É, só isso Comi as espinhas de sempre Eu tava com uma olheira hoje de manhã Não entendi Acho que eu dormi mal, sei lá E aí eu, ah, vou gravar Eu não ligo Teve uma época, né? Que eu fiz questão de maquiar Eu fazia mais questão de maquiar pra gravar e tal Agora eu taquei o F, né? E, ah, vou aparecer do jeito que eu tô Porque é assim que eu sou Pra que mudar? Enfim Eu espero que vocês gostem agora Do estudo de aquarela Depois dessa discussão Eu vou continuar falando sobre cores E talvez um pouco sobre esse assunto Então, desculpem a demora Já deu cinco minutos E bora começar Enfim, né? Pra parte que importa Que é a pintura com guache Eu decidi fazer Ah, primeiro vou mostrar pra vocês Os estudos que eu fiz com a aquarela Foram de folhas e de flores Que eu achei que ficou bonitinho até Tá lá no Instagram Pra quem quiser ver melhor Ah, eu achei que ficou bem legal Mas não ainda exatamente como eu queria, né? Por isso que a gente estuda Pra melhorar Vou usar um papel de aquarela Que vocês já sabem qual é o canson Vou usar a costa dele Que a parte da frente tá com o desenho E pra não desperdiçar Nem pegar uma folha nova Só pra isso Já que meus materiais já estão acabando E eu não tenho dinheiro pra comprar ainda É... Eu vou usar a costa Eu sugiro que Quem tá na mesma situação aqui Eu também aproveite o máximo possível Dos seus materiais O guache vocês já sabem É aquele de seis cores E vamos começar com os nossos estudos Pensando no círculo cromático Vou fazer três bolinhas Uma vermelha Uma amarela E outra azul As cores primárias, né? Que a gente já conhece O que acontece? Quando você pensa no círculo E é uma coisa que eu falo no ebook Se você quiser saber mais E poder adquiri-lo Clique no link da descrição É que essas três cores São as que formam arco-íris Se você pensar bem, né? Porque quando elas se tocam Se você imaginar ali O encontro que eu estou fazendo Do amarelo com azul Qual é o que dá? Verde, certo? Então se são tintas que se encostam Vai dar esse tom E se a tinta for mais Para o lado do amarelo Por exemplo Esse verde vai ser mais claro Mais amarelado, né? Mais tipo um verde cana Mas se ele for mais para o lado do azul Vai ser um verde mais fechado Mais frio E mais azulado Eu tenho essa coisa Das cores quentes e frias, né? Outra coisa que eu falo no ebook Bom, continuando com esse pensamento Quando você encosta A tinta vermelha com a tinta azul Vai dar o nosso querido roxo Talvez E mais vermelho Vai dar tipo um carminho Um bordô Eu não sei se esses são os nomes certos Mas eu não estou mais fechado Tipo de vinho, né? Que é um vermelho meio roxo E para o lado do azul Vai dar um azul mais marinho Que tem um pouquinho do avermelhado, né? Daquele tom de roxo Mas não é exatamente É um roxo muito, muito fechado Com aqueles outros nomes O amarelo com o vermelho A gente já sabe, né? Que é laranja E aí você vai ter três possíveis tons Nessa mistura que eu vou fazer, tá? Mas Isso não significa que são as únicas possíveis Temos um Laranja bem avermelhado e fechado Um mais Talvez equilibrado E mais para o lado do amarelo É um laranja bem clarinho Bem amarelado E aí Pensando nessa mistura Nesse toque Entre as cores, né? A gente consegue ver Como é um círculo mesmo Como Essa conexão entre eles Pensando neles como tintas E quando as tintas se encostam E se misturam Dá exatamente Para a gente conseguir pensar Além disso Que são as tais de cores complementares E cores análogas Que são usadas para harmonização Também Para a combinação Dependendo da sua Mensagem O sentido que você quer construir São coisas que eu também falo no ebook Vamos começar com as cores Complementares, certo? As cores complementares São aquelas que estão Um do lado da outra No círculo cromático Que no caso Eu escolhi o vermelho E o amarelo Né? Estão além do lado Nessa junção aí Delis dois A gente já sabe que dá O laranja Quanto mais perto do vermelho Mais escuro Mais perto do amarelo Não vai ficar mais aberto Um tom mais aberto E você vai fazendo esse gradiente Para ver a quantidade de cada um Quanto mais água você colocar Mais clarinho vai ficar O guache ele rende muito mais Tanto que Como eu estava muito pensando Nos estudos que eu fiz São aquarela Eu botei muita tinta Achando que era a mesma transparência Mas eu esqueci, gente Eu esqueço dessas coisas Que o guache ele é muito mais opaco Então não precisa de muita tinta Para você obter a cor Sabe? A ideia na verdade É botar mais água Só para ficar um pouco mais transparente Parecido com aquarela Se fosse o caso Então eu acabei exagerando um pouco Por causa do costume Do outro lado Eu usei as cores Complementares de novo Né? Tô doida Que é o azul Com o verde E naquele meio A gente tem aquela cor lá Desconhecida Por fim Nós chegamos Às cores Análogas Que são as que estão Em oposição No círculo cromático Vou escolher Elas vão Elas consistem Em tons de cinza E marrons Quando elas se encontram Então eu escolhi O verde E o vermelho Que vai dar um tom Um pouco esquisito Um pouco estranho Mas não se desesperem Porque adicionando outras cores Vai dar tudo certo Vai chegar nos tons O importante é vocês estudarem A partir disso Pensar nessas combinações E eu espero que isso tenha ajudado vocês A pensar mais sobre isso Façam um modelinho Desse círculo cromático Para vocês Se inscrevam no canal Deixem seu gostei Diga o que vocês acharam Corrijam qualquer informação minha Acrescentem conhecimento Que eu gosto muito Beijos E até uma próxima